A continuidade aqui, a nossa salada de pote, nós vamos cozinhar os legumes no cozimento a vapor franquitinho. Então, nós vamos colocar aqui a cenoura. Aqui o brócolis, o cenoura é sempre espalhadinho para ela cozinhar por igual. Aqui nós vamos colocar o brócolis. Nós não encontramos hoje o tomate cereja, tá? Por isso eu não estou fazendo hoje com tomate cereja saladinha. Mas ele fica muito gostoso também. E agora, por último, nós vamos colocar a comissor. Tampem o aparelho e programem aqui para cozinhar. Com esta lâmina aqui, nós vamos cortar o pepino. Lavem o pepino. Se ele for muito grosso, comer esse meu, essas cordas não vão lindas. Antes de fatiar, esse meu aqui é bem grosso. E agora, nós vamos colocar o pepino. E agora, nós vamos colocar o pepino.